Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV Hoje vamos ter uma convidada muito especial que já já vou contar pra vocês, não vou contar agora não, tá? Mas daqui a pouquinho também nós vamos falar da Cristiane Machado, aquela atriz que teve um problema seríssimo, não é? Com o marido que já virou ex-marido, ela o acusou de agressão, ele já respondeu através do nosso programa E ela vai rebater muitas das coisas que ele disse aqui Ontem a gente ficou de colocar essa reportagem no ar, acabou não dando tempo em função de muita notícia que acabou surgindo no horário do nosso programa Mas hoje a gente coloca e você vai ver o lado da Cristiana nesse depoimento Porque ela tá muito indignada, muito revoltada, como eu falei ontem pra vocês E ela quer realmente falar uma série de coisas, não é? Ela não pode dizer, citar o nome dele inclusive, porque ele também pediu uma medida protetiva contra ela Então ela tem que manter distância e também não pode falar dele Daqui a pouquinho vocês vão saber mais detalhes dessa história Que toda vez que é levada ao ar, não é? Sempre causa um grande impacto Porque esses casos de agressão ou acusações de agressão Porque o ex-diplomata garante que não agrediu em nenhum momento Ele apenas tentou se defender Tudo isso sempre cala fundo, principalmente junto ao público feminino Então vocês vão conferir hoje aqui no nosso programa, tá bom? E tem muito mais daqui a pouquinho Nossa Roda da Fofoca Hoje com as jornalistas Márcia Peuves da revista Tititi Leonora Áquila, Felipe Campos E a nossa convidada especial que já já te revelo Vamos girar, a gente volta em minutos Bom, de volta aqui ao nosso programa Daqui a pouquinho também você vai conferir A nova edição da revista Tititi Tá com uma capa bombástica Como vocês estão vendo aí, né? A reta final de Dona do Pedaço Mas esse drama enfrentado por Simone e Simária Pavor sem fim Por quê? Porque após confessar que pretendia matar as cantoras O perseguidor poderá ganhar a liberdade Essas coisas é que são complicadas da gente entender, né? Ter que conviver com esse tipo de risco aí Como elas, pelo que parece, vão ter que conviver Tomar providências para poder se proteger De uma figura que realmente chegou a ameaçá-las de morte E ele persegue mais a Simária do que a Simone O problema dele é com a Simária Então já já vocês vão saber de tudo Mais detalhes ainda, novos detalhes Com a jornalista Márcia Peuves da que vai estar aqui com a gente E tudo sobre a Tititi Não só sobre o assunto dessa capa Mas como mil outras matérias que tem lá dentro E tudo sobre as novelas Faltam, deixa eu ver Hoje é quarta, quinta e sexta Dois capítulos, três com hoje De A Dona do Pedaço Para chegar ao final Daqui a pouquinho Deu Noráquia aqui com a gente Márcia Peuvesan Felipe Campos com Bafões E a nossa convidada muito especial A apresentadora Fá Morena Do Ritmo Brasil Da nossa Rede TV Com uma bomba para vocês Tem uma coisa exclusiva Que ela vai mostrar aqui na Tarde a Sua Vamos girar, nós voltamos já já Agora vamos começar aí com a reportagem Que eu falei para vocês Que vocês estão aguardando desde ontem Que é o depoimento ao nosso programa Ao repórter Alessandro Lobianco Lá do Rio de Janeiro Da Cristiane Machado A ex-atriz global Que acusou o marido de agressão Pediu medida protetiva contra ele E a situação infelizmente Acabou virando também Ele também pediu uma medida protetiva contra ela Conversou aqui com o nosso programa Deu o lado dele dessa história Ela assistiu a reportagem E quis rebater várias coisas Que foram ditas Que ela não aceita de jeito nenhum E que ela ficou absolutamente revoltada com isso Vocês se lembram que essa história toda Começou já há alguns meses Com aquelas imagens Que a própria Cristiane acabou fazendo No quarto da casa deles Da mansão onde eles viviam Em que ela aparece Apanhando com um fio de telefone Sendo amarrada Umas cenas que chocaram o Brasil inteiro E que o ex-diplomata Deu a versão dele Para essas cenas Ele disse que era uma coisa De simplesmente se defender Porque ela estava absolutamente descontrolada Mas que em nenhum momento Ele a teria agredido E são coisas que ela não aceita Mas ela não pode dar muitos detalhes Porque tudo agora Corre em segredo de justiça Mas ela queria pelo menos mostrar A indignação e a revolta dela Em relação a entrevista que ele concedeu Foi o primeiro programa de TV Para o qual ele falou Foi exatamente aqui o nosso Foi exatamente o A Tarde é Sua Eu vou primeiro para o Rio de Janeiro Conversar com o Alessandro Lobianco Que fez essa reportagem Fez a entrevista Inclusive com o ex-diplomata E tem mais detalhes Para contar para a gente Sobre o que a Cristiane Pensou, sofreu, se revoltou Ao ter ouvido as declarações do ex-marido Dê um lado carioca Do A Tarde é Sua Boa Tarde, Alessandro Lobianco Boa Tarde, Sônia Boa Tarde a todo mundo Sônia, realmente É a primeira vez Que a Cristiane Machado Ela se manifesta Se pronuncia Para um veículo De comunicação Depois que foi ao ar Também com exclusividade O lado do Sérgio Thompson Aquela entrevista exclusiva Que a gente fez Que ele ali apresenta A defesa dele Falando que está recorrendo De todos esses processos Que as imagens teriam sido Manipuladas E retiradas do processo E claro A Cris Ela ficou Com certeza Muito surpresa Não esperava Essa entrevista E se manifestou Apresentou agora O lado dela Em relação ao que o Sérgio disse A gente faz a consideração Que é A consideração Que ela faz Para o programa também Que tem uma liminar Em vigência E que essa liminar Proíbe ela De falar De falar O nome do Sérgio E falar do processo Apesar de Grande parte Do processo Que até As partes Que a gente entrou Em questão Na entrevista Com ele Estarem públicos Serem partes públicas Do processo A Cris Ela não pode Falar do processo Se ela falar Do processo A justiça Impôs que ela Pague uma multa De 50 mil reais Por dia Salgadíssima Absurdo Isso Então Ela está Impossibilitada Mas dentro Dessa impossibilidade Dela Sônia De falar do processo A assessoria Dela estava Explicando Que mandou um vídeo Para a gente E que ela Deu um jeito De uma forma Geral De falar Da situação Mas sem Falar Do processo E que de alguma Maneira Ela encontrou Uma brecha Nisso Para rebater Alguns pontos Da entrevista Basicamente Fazendo um resuminho Bem rápido Sônia Ela Vocês vão ver No vídeo Mas pela informação Que eu tive Com a assessoria Do vídeo Ela rebate Que seria impossível Uma mulher Do porte dela Estar batendo Durante 5 horas Em alguém Do tamanho Do Sérgio Para que ele agisse Em legítima defesa Ela diz É que muita coisa Que está em segredo De justiça Ainda Virar tona Que ela também Não pode falar Mas ela faz Um parecer Até que ela fala Bastante Pelo que eu entendi Da assessoria Dentro Da limitação Dela Sônia Claro Claro Bom Vamos fazer o que? Primeiro colocar Esse vídeo No ar É isso? Vamos lá É um depoimento Que ela gravou É para o nosso programa Certo Lobianco? É isso? Isso É exclusivo Para a gente A entrevista Então vamos lá Vamos conferir agora Depois a gente volta A comentar Não só com a Alessandra Lobianco Mas já com todos Os nossos convidados Aqui na Roda da Fofoca Cristiane Machado Para vocês Oi Sônia Tudo bem? Eu vim aqui Eu assisti o seu programa E vim aqui Para falar um pouco Pontual Algumas coisas Que eu acho importante Durante a entrevista Com o meu agressor É Eu tenho uma liminar Que o meu agressor Colocou na época É Contra mim Para que eu não Exibisse Junto com Um programa de televisão Exibisse Inquéritos Laudos Movimentos processuais Essa liminar Vale até hoje Tanto que Durante as entrevistas Se você perceber Eu contei o meu relato pessoal Por quê? Porque se eu falasse De laudos Movimentos processuais Ou inquéritos Mostrasse os inquéritos IML Os laudos oficiais Tá? Não é no laudo de perito Que o meu agressor paga não Porque esse perito Qualquer um paga Mas eu falo Dos laudos oficiais Que valem pela justiça Então Se eu falar Eu pago 50 mil reais Por cada descumprimento É um absurdo Um país em que a gente Fala tanto para as mulheres Não silenciarem Um agressor Rico Óbvio né Tem que ser um homem rico É Uma vítima de violência doméstica A falar e mostrar o inquérito Que é dela Então é um absurdo Mas hoje acontece isso Eu não sei se vocês se recordam Mas eu exibi no programa de vocês Se eu não me engano Um áudio Em que o meu agressor fala Se você me entregar para a polícia Eu mato você e toda a sua família A minha família É meu pai e minha mãe E ele fala E eu quero matar É isso que eu quero Matar Você consegue imaginar Os meus dias até hoje Com essa fala na minha cabeça Com uma faca que eu fiquei no pescoço Eu não tenho mais paz Eu não tenho mais tranquilidade E hoje Continuo vivendo uma perseguição E uma violência moral E contra a minha moral E minha ética Minha conduta Perante a vida E uma agressão psicológica grave Do meu agressor E eu não vou permitir mais isso Eu não vou aceitar Só que infelizmente Eu fico impossibilitada Eu quero dizer o seguinte Que o meu agressor Já foi condenado Por dois processos criminais Um em que ele ficou Foi sentenciado Por dez meses E o outro Ou seja Ele já não é mais réu primário E o outro Reincidente Que foi em relação Às imagens Que ele se diz Que ele diz Adulteradas Na cabeça dele Em que foram as imagens exibidas Que todo mundo viu por aí As imagens São claras Não dá pra justificar O injustificável Estrangular uma mulher É um ato de violência Além das porradas Que eu levei Dos socos Dos pontapés Enfim De tudo O que eu vivi De toda a coação De todo o medo Tá muito claro É só ver Agora Quando eu li E vi Essa entrevista Em que ele diz Que ele apanhou Durante cinco horas Mas foi exatamente Foi exatamente isso aqui Que eu vi Chega a ser Ridículo É inconcebível Um homem Daquele tamanho Um homem com aquela força Um homem que praticou luta Um homem que já é forte Por natureza Que ele tá amanhã Eu sou pequenininha Não faz nem sentido O homem apanhar por cinco horas Eu teria vergonha De dizer uma coisa dessa Agora Se eu disser pra você Cada um fala o que quer Palavras são meras palavras Direito Ele é feito Direito e justiça É feito de fatos E provas A justiça Já deu a resposta Pra população Já deu a resposta Pra mim Da condenação Então Hoje O meu ex-marido É um homem Condenado Pela justiça Ficou sete meses Preso em Bangu Um presidiário Um ex-presidiário Ex-diplomata E um homem Condenado Pela justiça Então Se ele quiser Falar o que ele quiser Falar que viu Jesus Cristo Qualquer coisa que ele quiser Ele pode falar Cada um tem boca Fala o que quer Então o que ele quiser inventar Eu não estou nem aí Eu só quero ter paz Tranquilidade Segurança Pra mim E pra minha família Minha mãe tem medida protetiva Eu tenho medida protetiva E eu estou andando Com esse aparelho Pra me proteger Muita coisa ainda vai acontecer E eu vou poder explorar E falar pra vocês Mas nesse momento Eu quero deixar isso bem claro Que eu estou lutando Pela minha vida Lutando para estar viva Lutando pela minha integridade E lutando principalmente Pela moral Eu venci E me sinto uma vitoriosa Porque eu te enfrentei Mesmo com todo medo Com todo medo Que eu tinha de morrer E com todo medo Que eu tenho De morrer até hoje Então o que eu quero É proteger a minha vida E proteger a vida Dos meus familiares Da minha mãe Do meu pai E continuar A ter paz É a única coisa Que eu quero E a resposta Do que eu posso dar Por enquanto Para você Um grande beijo Obrigada sempre Pelo seu espaço Fica com Deus Uma boa tarde Boa tarde Cristiana O programa vai estar Sempre aberto Para você É claro Era importante Que você também Falasse Assim como O ex-diplomata O Sérgio Thompson Falou também Aqui no nosso programa Como o Rodrigo Pavanello Fez aquela primeira Entrevista Com a Cristiana Aqui para o nosso programa Enfim É um caso Que como eu estava Dizendo Nelo Bianco Choca todo mundo Se ouve todas as partes E a situação Ela fica cada vez Mais pesada Mais chocante A medronta Assusta a gente Bate direto No público feminino É muito complicado Realmente Você tem alguma Nova informação Sobre em que pé Está essa história Olha Sônia Eu antes de entrar no ar Eu peguei para ver Como estava a questão Técnica Dos processos O que está Vigente O que não está Então o Sérgio Ele passou sete meses preso E essa prisão Que era preventiva Acabou sendo Revogada Ele está condenado Que eu vi aqui Ele está condenado Por lesão corporal E como ele disse Na entrevista Que as imagens Foram apontadas No laudo Carlos Eboli Como manipuladas Mesmo assim A juíza considerou Que as provas Trazidas aos autos Com relato Das testemunhas E também O exame De corpo de delito Da lesão corporal Isso foi suficiente Para condená-lo Então ele está condenado A três ames De regime semi-aberto Mas ele ainda está Agora recorrendo Dessa sentença Ele Essa sentença Ainda está Em fase recursal Certo Ok Então vamos ouvir aqui A opinião Dos nossos convidados O Leonor Aquila Aqui com a gente Boa tarde Boa tarde Léo Tudo bem Marcia Felvezana Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tão bom estar aqui hoje Obrigada E olha aqui Nossa convidadíssima Especialíssima Fá Morena Aqui conosco Obrigada Eu amo essa bancada Amo de caixão Bancada hoje começou Complicada Delicada E aí Felipe Campos Boa tarde Sônia Boa tarde meninas Quem quer falar primeiro Agora fica com vocês Ai meu Deus Pode falar Léo Começa Gente Assim a gente Ai meu Deus É uma situação muito difícil Delicada né Muito delicada Porque a gente tenta Ser imparcial Mas aí quando a gente Vê imagens Que são incontestáveis A gente fica se perguntando Sabe qual é o meu maior medo Sônia É essa coisa do direito da mulher Porque a gente luta tanto Para que a mulher tenha voz Para que a mulher fale Para que ela denuncie Para que ela seja forte Mesmo colocando a vida Como um escudo Sim Aí se a justiça não for favorável a isso Não vê o lado da mulher Vai desencorajar todo esse movimento Que é importantíssimo Que as mulheres agora estão Começando a levantar essa bandeira Com força Com garra Primeiro eu acho que ela foi muito corajosa A Cris mesmo Desde sempre A gente já estava aqui né Desde o primeiro momento Desde o primeiro momento Ela foi muito corajosa E acho que ela tem representado dignamente Essa bandeira das mulheres Agora ela não pode ser enfraquecida pelo sistema E eu estou muito preocupada com isso Certo E a gente fica assustada também né Quando você vê uma pessoa Que se sente ameaçada Coagida Prisioneira de toda uma situação De intimidação Seja de que parte for Pelo próprio sistema Como disse a Léo É muito complicado É muito complicada Eu não consigo me imaginar Nessa situação É muito difícil Porque ela vai ter esse pesadelo Para o resto da vida Eu acho Sim Eu também Ela passou por um trauma É muito complicado A gente tenta realmente ser imparcial Mas a gente viu as imagens A gente entende um pouquinho De edição de margem Então é difícil Eu tenho muita pena dela E muito orgulho pelo que ela fez Ela representa ali Centenas, milhares de mulheres Que infelizmente passam por esse pesadelo Desse amor Desse amor Que não é um amor É uma coisa tão ruim Tão prejudicial Ela realmente Ela representa essas mulheres Tá certo Ela é porta-voz Desculpa Só a morena Não, eu vou ser Ela é porta-voz De uma série de mulheres Que não tem voz E que muitas vezes São ameaçadas Que às vezes Ficam com esses maridos Não é porque amam É porque são ameaçadas Ou matar teus filhos Que são deles Ou matar tua família E aí elas continuam Até, quem sabe, morrerem Então é uma situação Muito difícil Ela ser porta-voz Isso é importantíssimo Para as mulheres Terem coragem De ir às delegacias De irem Falar sobre Essa agressão Que não é cabível Contra ninguém Contra ninguém É um horror Muito, muito difícil É um horror mesmo E você percebe A indignação A revolta O medo Ela é muito Transparente Nessa questão Dos sentimentos Que estão aí Atormentando A vida dela Filipe Campos Fecha Olha, Sônia Eu acho que 25 minutos Que foi dado Para o Fantástico Na época Que tudo isso aconteceu Sabemos que é um dos Maiores jornais Ainda que a gente Tem de maior impacto Tem de maior impacto No país Eles não iam comer Uma bola tão grande Se tudo fosse editado Realmente Como ele disse A gente vê cenas A gente vê as imagens Dele atacando o sapato De ele puxando ela Com o fio do carregador Do celular Então eu acho Que para a estratégia De defesa Tudo vale Ok Mas eu Eu, Felipe Eu não acredito Na história do Roberto Eu não acredito Eu acho que realmente Houve agressão Como ele mesmo Conta que ela Colocou câmera Cinco horas Gravando Enfim Isso não justifica Absolutamente nada Porque se ele não Tivesse atirado O sapato nela Se ele não tivesse Ameaçado ela Com o cabo do fio Do telefone Ele não teria ficado Sete meses preso Né Então realmente Assim Eu acredito muito Na versão da Cristiana Acho que a Cristiana Realmente tem que levar Essa história adiante Acho que ele tem Que se defender sim Acho que é o direito dele Todo cidadão tem Mas eu acho Essa história O fim Eu não consigo Acreditar que um homem Que tem um Um cargo de diplomata Que consegue Trazer tantos benefícios Para o país Consegue fazer um horror Dentro da própria casa dele E você vê um casamento Iniciado Né De uma forma tão bonita Né Dá dó de ver tudo isso Os dois muito bonitos Inclusive Mas agora Como ela disse Não é Muitas coisas Ainda vão Acontecer E a gente espera Que sejam coisas Que resolvam A situação Com ela Absolutamente segura E em paz E que não seja Um grito de alerta Né Exatamente Para você ver Como o machismo Não tem classe social Né Não tem Olha aí Não tem Realmente Mas é isso Obrigada Ao Alessandro Lobianco Ele volta daqui a pouco Você volta daqui a pouco Tem mais manchete Aí com você Né Volto Volto sim Quer deixar suas redes sociais Já Vamos lá Olha Eu estou no No Twitter No arroba Alessandro LB E no Instagram No Alessandro Lobianco Tudo junto Obrigado Até daqui a pouquinho Valeu Olha aqui Ontem Mais no final da tarde A tarde a gente tinha comentado aqui Sobre o Rodrigo Faro O afastamento Cancelamento dele Das gravações do programa No dia de ontem O Vladimir Alves Inclusive deu com exclusividade Aqui nos seus bochichos Né E quando foi mais no final da tarde Aí o próprio Rodrigo Resolveu gravar um vídeo E explicar o estado de saúde dele E por que o cancelamento Das gravações do programa E volta quando Vem trabalhar Tem programa novo Para esse domingo Não tem Tudo isso ele explica Já já Para vocês Tá Eu vou dar um recadinho Mas eu volto aqui E um minutinho Para a gente conversar Muita coisa Pensa que você vai escapar não Tá Fá Muita coisa Que vai ter que contar Hoje aqui para a gente Vamos saber aí O que está acontecendo Com o Rodrigo Faro E quando é que ele volta Não é Será que já é Para essa semana Ou não Rodrigo Faro com vocês Vamos lá Oi pessoal Tudo bom gente Eu resolvi gravar esse vídeo Porque eu tenho visto Muitas notícias Falando aí do meu estado de saúde Muita gente preocupada também Comigo Muita gente querendo saber Por que as gravações Do Hora do Faro Foram canceladas Essa semana Na verdade Eu venho numa Uma batida muito forte De trabalho É com obra em casa É com a gravação Dos programas Adiantando os programas Das férias De janeiro Então Trabalhando o dobro Uma quantidade gigantesca De campanhas E chega Final de ano É muita correria mesmo Acumula tudo Mas eu Entrei num processo De estafa mesmo De cansaço E o organismo Começou a dar sinais E aí veio Uma Um princípio De uma penamonia Uma inflamação Na traqueia E nos bronquios Então eu tenho que ficar De repouso Cinco dias Para isso não virar Uma penamonia E é o que eu estou fazendo Estou aqui em casa Apesar que é difícil Sempre levanta Vai ver uma coisinha Vai ver alguma coisa Da obra Mas ainda estou Com um pouco de febre A voz É isso que tem Mas Eu queria Dar essa satisfação A vocês E agradecer Todo mundo Pelas mensagens E é legal eu falar Eu estou bem Estou bem Estou me medicando Estou de repouso Estou aqui Com o meu tucano E quero mandar um beijo Para todo mundo Agradecer o carinho Tenho que ficar longe Das minhas filhas Porque nas primeiras 48 horas Pode passar E é isso que está Sendo mais difícil Mas se Deus quiser Eu vou descansar E semana que vem Estamos de volta Na correria aí Tá bom? Um beijo Para todo mundo aí Fiquem com Deus E obrigado Por tanto amor Que eu recebo De vocês O tempo inteiro Chegou a minha Enfermeira Que cuida de mim Mas não pode dar beijo Não pode fazer nada Não pode Não pode chegar perto Mas é ela que está cuidando de mim Eu posso trazer os remédios Para você Traz os remédios Cuida de mim Faz tudo Né B? Para você parar Ó É Não pode ficar doente É Se tem alguém Que não pode ficar doente Que não pode ficar doente Nessa família É o papai E fazia tempo Que eu não ficava Os dois anos Que eu não tinha nada 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 Então tá Minha enfermeira Muito obrigado É No pé Você pode pegar Que o pé Não passa doença Inalação Não é Dilatar aí os troncos Mas tá bem explicado Tá bem explicado Tá em obra Gente Vocês tem noção Do que é estar em obra Tá mais do que explicado Desgasta mais Que umas 10 horas De gravação Por dia Tem poeira Também Que já influencia Muito na situação Mas tava vendo A Vera aí Cuidando do Rodrigo Lembrando da Elaine Michele Semana passada Retrasada No hospital Com o César Filho Lá no Cílio Libanês Internado Cinco dias No hospital Cuidando dele em casa Dando os remedinhos Na hora certinha Que seria dele Sem a gente Fala Fala A mulher Nossa É o coração do mundo Exato Com certeza Mas vocês sabem Que é engraçado Que o que eu tô ouvindo De gente que tá doente agora Eu acho que tem a ver Com o final do ano Mas eu acho que Começa a chegar Porque eu acho que Final de ano É muito estressante É quando você tá Quando você tá chegando em casa Que você tá apertado Pra fazer xixi E a porta não abre E aí você quer entrar De qualquer jeito Você quer que acabe Aquele sufoco A gente tá perto do banheiro E não consegue chegar E aí é final de ano É isso gente Eu acho que tem muito a ver também O povo quer se ver livre Não é? E aí acumula trabalho E tá falando de gravações Todos nós passamos por isso Temos que deixar tudo pronto Para os eventos Para as férias Exatamente Tem hora que até As comemorações Com os colegas de trabalho Elas são cansativas Mas por mais que a gente goste Por mais que a gente queira Estar junto Tem uma hora que você tá Sem energia Eu fico que eu tô assando Pra ninguém me convidar Não dá pra mais nada Não me convida Quando alguém fala assim Eu queria te fazer um convite Eu falo Não, por favor Não me convide Mais uma Começa a acumular tudo E fora Não é o caso dele Óbvio Mas a frustração Que muitos de nós tem É por não ter feito Os propósitos Não ter Enfim Foi um ano pesado demais Pra todo mundo Pra todo mundo Então Chega essa época A trânsito Fica todo mundo doido No trânsito Fica uma maluquice Mas o corpo dá sinais Como o Rodrigo falou É a mais absoluta verdade Importante que tá bem cuidado Semana que vem ele volta Então isso ele já deixou Muito claro Pra esse domingo Talvez tenhamos um contato Com algumas coisas inéditas Que ele já possa ter deixado gravado Mas de qualquer maneira Semana que vem Se Deus quiser Ele já tá aí na batalha de novo Porque ainda tem um tempo De trabalho Até 2020 Ainda tem Até antes do Natal Até metade de dezembro Ainda tem trabalho A ser feito Com toda certeza Se tem alguma técnica Pra não estressar tanto assim Ou você não é uma pessoa ansiosa Não tem jeito E essa história de convites Pra mim Principalmente quando são amigos Eu tenho uma dificuldade De dizer Gente Não vai dar Não Sabe O organismo Não consegue Não aguenta E na época de final de ano É quando de fato Minha voz começa a sumir Eu começo a ter uma sozinha Dificilmente eu fico doente Mas é bem complicado Pra mim Final de ano Eu não vejo a hora De ir embora pra praia Você e o mundo Entra no modo avião É É Vai no bilhete automático É assim Tá gravando o ritmo Brasil Tô gravando o ritmo Gravar alguns extras também E aí vai O bom de gravar O ritmo É que eu me divirto É É É legal É como a gente Aqui na roda A gente se diverte Se distrai Mas tem uma hora Que as coisas vão acumulando Todas mesmo Mas vai passar Tem a coisa da memória E eu vejo você Com tantas coisas diárias Vocês todos Conversando Tantas notícias diárias Eu penso Gente o HD Será que cabe tudo isso No HD Tem que caber Tem que caber Tem que caber Tem que caber Tem dia que eu fico aqui Eu fico assim babando E perguntando Como ela aguenta Gente Como ela aguenta Ela é minha ídola Ela sabe Minha coisinha Minha coisinha Você sabe que a semana passada Nós fizemos ao vivo Fizemos o gravado Enfim Eu saí daqui Eu cheguei em casa Eu não conseguia falar Falar Eu não queria falar Porque aquele dia foi puxado Eu não queria Sabe assim Não fala Não converse comigo Não fala Deixa pra amanhã Pergunta amanhã Nessas horas Você pega aquelas pessoas Bem descansadas Que querem bater papo Que querem bater papo Que querem bater papo Chega de ânimo Gente é que nem o Whatsapp Eu não me conformo Como é que um ser Consegue te mandar Três mensagens positivas Por dia Porque tem tempo Não é verdade Fê Eu também não sei Gente eu adoraria Responder tudo Mas não dá Não dá tempo E as vezes me dá Aquela ansiedade Assim porque parece Que sou eu Que não dou conta de tudo Mas não é O volume É muito grande Pelo amor de Deus Não consegue lidar Não vai se frustrar Nem quero realmente Viu Bom Olha Hoje é o antepenúltimo capítulo De A Dona do Pedaço Márcia Que conta tudo Na revista Tiditi Já veio contando A novela inteira Tem alguma coisa nova A gente acertou Bastante coisa Muita coisa A gente acertou E num momento Muito difícil Que a Globo E tem um grande acerto O Valsir Carrasco Meu querido Valsir adora ele Estava na Ana Maria Braga Acho que na segunda E ele falou que A grande surpresa Que ele estava preparando Era um novo personagem Na vida da Maria da Paz Que é a Sol É a filhinha Que vai nascer É a filha É a filha Só ele achou Que ele estava contando Novidades Por isso que eles detestam a gente Que eu vi e falei Vai ter mesmo Todo mundo começou a achar Que pudesse ser um namorado Um osso Não é É a Sol A filhinha dele Que vai nascer Já já E já saiu a foto Do embarque A Mora Maltine Acho que foi ela Que publicou A foto do embarque Do Josué Acho que é Josué Josiel Josiel Do Matheus Que é o Matheus Solano A Agatha E o outro Indo embora O Reinaldo Janichini Indo embora Que provavelmente é pra África Eles dão o golpe aqui Fazem limpo ali De dinheiro Dos fiéis E zarpam pra dar Outros golpes No esquina Quer dizer Não pense Essas fotos Com eles Com aquelas carinhas Angelicais Tudo arrependido Tudo transformado Pela fé É tudo golpe Mentira Então quer dizer A Josiane Não vai ficar Primeira vez Na novela Coloca lá Olha aí Nossa não Ficou parecendo Pula a fogueira Ai 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 Olha eu ia te falar Isso Pareceu Pareceu de verdade Muito Também achei Também achei Também Eu gostei Ai gente Que massa Tá aí olha Fotos e fotos Vídeos e vídeos Que o Elenco gravou De despedida A Agatha Moreira Contando que ela E a Juliana Paz Se abraçaram No cenário Quando elas viram Que tava já Sendo tudo desmontado E choraram 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 Muita vida Faz um ano ali De convivência Laboratório Workshop Tudo isso É um ano Olha lá Convivência Elas muito emocionadas Tudo sendo desmontado Desse cenário Dessas pessoas Todas Ai meu Deus Será que eu vou poder Gente Meu quadro O que vocês vão fazer Com meu quadro Ela quer levar pra casa Ai olha só Vocês não acham que o pessoal da arte Podia me dar esse quadro De presente Com certeza Eu acho que sim Bora avisar Olha o recado Tá dado Aí fica a dica Ela merecia Claro que merecia Uma Maria da Paz maravilhosa Porque não Não vão fazer nada É dela praticamente É dela É dela E não falta é fã Pra ter a foto da Juliana Paz Na parede O Arraial Ela tá aí Daqui a pouquinho A gente volta Aqui Tem muito mais coisas Pra falar Tem até o novo visual Da Xuxa Pra mostrar Você viu Sim Tá bonita Mas acho que não é Pra ficar O tempo todo Não É pra uma ocasião Mas é legal Então vai pra Curitiba Sempre é legal mudar A nossa roda da fofoca Vamos falar aí Ah Teve o lançamento de carcereiros Finalmente aqui em São Paulo Eu pretendo assistir o filme Vocês vão? Quero assistir muito Rodrigo Lombardi Caizar Um grande elenco A série já foi O que foi Marmita? Ah o elenco falou O elenco inteiro? Não dá tempo Mas o Lombardi E também o Caizar Conversaram com a nossa reportagem Quem foi a Cintia Lima Que fez a matéria? Então vamos ver Com a Cintia Lima Agora E ó O filme Ele entra em cartaz Já no próximo dia 28 Semana que vem agora Não percam gente Não percam Aliás o Rodrigo Lombardi Depois faz um apelo Em relação a isso Mas vão assistir o filme Porque dizem Que está sensacional Eu vou Vamos agora ver a reportagem Caizar da Durma A tarde é sua Sônia Abrão Pra nossa alegria também Na pré-estreia do filme Carcereiros Esse menino Que sem dúvida nenhuma Conquistou o Brasil Depois do reality show Trabalhos incríveis Como ator Um ano abençoado Ele fala sobre tudo isso Dança dos famosos E lógico A amizade Amizade De respeito Carinho Uma série de coisas boas Que ele construiu Que ele construiu Com o Rodrigo Lombardi Aliás num breve momento Tem os dois Juntinhos na matéria Pra matar a gente Do coração Vale conferir Sônia Beijo pra você Minha amor Aí Vou abraçar Ai Obrigada Ai Sônia Você tem que dar esse abraço A torcida pra você Sempre tão grande Você sabe O carinho e o respeito Ao longo desse ano Abençoado Caizar O que a gente pode denominar Falando de carcereiros Primeiro Um trabalho incrível Denso E pra quem não sabe Veio antes da novela Aliás foi a sua atuação Em carcereiros Que chamou a atenção Das autoras da novela E lhe rendeu Um lindo personagem também Como foi viver Esse bandido terrorista Era um bicho brabo Esse aí Então o nome do meu personagem É Abdelmoussa É um terrorista Que vai passar uma diária No presídio E essa diária Vai ser Uma noite É muito tenso Punk Tiros E aí Tem que assistir Tem que assistir o filme Tem que assistir Você tá aqui O Rodrigo Lombardi Ó a Sônia Abrão Tá dando entrevista Aqui do lado Já vai dar Eu quero dizer Que a amizade construída Entre vocês Eu sou grato Muito, muito A Rodrigo Porque ele me ajudou muito Também muito O Belmonte Diretor Que me ajudou O Jackson A galera me apoiou Que me acolhei muito bem O Rodrigo me ajudou demais Até o Belmonte Na série da gravação Porque primeiro trabalho Que eu tava fazendo Sim, o primeiro Não sabia de nada Sabe Eu sou grato muito Que bom que eu tô aprendendo Fiz o primeiro trabalho Aqui com eles Pra aprender Com os grandes atores Assim É uma honra Uma orgulha Sabe E queria aproveitar Agradecer o Brasil inteiro Pelo carinho comigo Pelo carinho com a minha família Pelo apoio Por tudo De verdade Sou grato De demais Ai, a gente te adora Você é amado pelo Brasil Praticamente campeão moral Do Real Que você sabe disso Ainda vai ganhar A dança dos famosos Tem que dançar agora Tem que dançar Tudo que você faz Dá certo Será que a sua vida Foi tão difícil Lá atrás Mas você sempre Tão guerreiro Sua família também De repente Parece que tudo Tá dando tão certo Isso é uma bênção Não é, Caesão? De verdade É uma bênção É isso Por isso sou grato a Deus Cada segundo Cada momento Sabe E aí Eu sempre coloco ele Na minha frente Entrego tudo Na mão dele E vai E vai E vai Você leva essa dança Dos famosos? Tem que dançar E aí quem merece Vai ganhar Amor, você dança Você tem gingado Eu tenho uma professora Muito boa Que ela tem muita paciência Comigo Que me ajuda demais A Mayara Beijo pra você, Mayara Então só era pra me aguentar Porque não é fácil Me aguentar, não De nada Ter feito Orfãos da Terra Também pra você Foi uma escola Foi, foi Um grande escola Fantacular sua atuação Parabéns Sim, nossa Eu queria agradecer Thelma e Duga Pra escrever essa novela Pra levar essa Porque o mundo Tá precisando disso E a palavra-chave Da novela É empatia Então muito obrigado Pra escrever essa novela Linda Obrigado também Pro Gustavo e André E todos os diretores Também Pra conseguir dirigir Essa novela De uma maneira maravilhosa E um grande elenco Renato, eu gosto Beijo pra vocês Foi tudo incrível Por favor, deixa eu pegar os dois juntos Sônia Abrão do céu Agora eu morro do coração Ai, meu Deus O primeiro trabalho do Caisar Falou, ele já é um ator Ele vai dar certo Gravou vídeo falando sobre isso Pegou o Caisar pela mão Adotou o Caisar E apostou E olha aí o resultado Aliás, vamos ver o Rodrigo Lombardi Conversando com a Cintia Lima Vamos lá Para a estreia de Carcereiros Para a estreia de Carcereiros Em São Paulo E hoje tem quem? Para a nossa alegria Sônia Abrão Rodrigo Lombardi Lógico que a gente fala Do filme Grande filme Convite geral Para o Brasil assistir E ele fala também De uma maneira Muito generosa E verdadeira Da amizade Construída com o Caisar Os dois estão juntos No filme E a gente sabe Que essa amizade Se estendeu Para o lado de fora também A matéria está incrível E preste atenção Sônia Presente de final de ano Tem uma mensagem Do Rodrigo Lombardi Especialmente Para você Na verdade A gente só atrai Pessoas que tem Um coração parecido Com o nosso O Caisar É de uma simpatia De uma generosidade Incrível E que não é Da minha generosidade Para querer mostrar Para ele Como se faz É da generosidade Dele Em querer aprender É isso que você sentiu nele Essa disposição De aprender Então quando isso existe A gente traz ele Para debaixo do braço Você ser bonito É ser seu também É, mas quando existe Essa coisa Do não ator Que está predisposto A aprender Se ele estiver Na mão certa Ele chega em lugares Que o ator Não consegue mais E o Caisar conseguiu Então nós tivemos Essa grata surpresa Com ele no filme E que depois Tivemos Essa confirmação Na novela E eu espero Que tenha Tenha início Uma longa carreira Para ele E é um menino Também que a gente sabe O quanto a família Sofreu Isso dispensa Qualquer comentário Que todo mundo Mais ou menos Por dentro Do que a gente vê No mundo Hoje amado E abraçado Pelo nosso país Que normalmente Recebe as pessoas Bem Sofre Apesar de estar Instalados aqui Está tudo certo Mas os papéis Ainda não saíram Eles não podem trabalhar Então Existe lá A luta continua Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque quem tem o coração Do Caisar Não pode dar errado Ah que lindo Quem tem um coração Igual o seu também Né meu amor Por isso que pra você Tudo sempre dá certo É Imagina É É só É só olhar pra frente Continuar caminhando E não passar por cima De ninguém Só isso Deixa eu aproveitar Nossa intimidade Vem cá Nossa intimidade é ótimo Né Você sabe que toda vez Que eu te encontro Lá no estúdio Todo mundo suspira E da última vez Que a nossa matéria Entrou no ar Que a gente estava conversando Falando dos seus trabalhos Foi perguntado assim Pra Sônia Abrão Sônia Toda mulher tem uma lista De crushes De presente de Deus Dê o nome que quiser E nessa lista A gente tem o nosso número 1 E não é que Sônia Abrão Uma mulher discreta Reservada e exigente Revelou pro Brasil O número 1 dela Quem seria? Sônia Eu chutaria Eu chutaria Eu chutaria Giannechini Eu chutaria É Rodrigo Lombardi Revelou pro Brasil inteiro Rodrigo Lombardi Que maravilha Sônia Um beijo enorme pra você Todo meu carinho pra você Qual bem E sempre que precisar Estarei aqui Meu corpinho à sua disposição A partir de 28 de novembro nos cinemas em todo o Brasil Carcereiros e é muito importante Sônia que você peça pras pessoas irem nos dois primeiros finais de semana Pra que o filme continue a sua história Porque senão a gente dá lugar pra outros Pros filmes americanos Pros blockbusters Que tem que vir também Mas deixa a gente contar por um pouquinho mais de tempo Um beijo pra você Beijo Lombardi Que presentão de Natal Eu acho que foi meu clima Ele gostou De Natal De Natal De Natal De Carnaval De Réveillon Mas peraí Que presentão Pra ele também Olha que mulherasso Gente Que que é isso Nossa A mulher dele tá esperando aqui Exatamente Mas ele é maravilhoso Você não vai fazer isso Demais Meu corpinho à sua disposição Não Fala isso Muito bom Muito bom Valeu Realmente Bom, chama ele aqui pra falar sobre o cinema Pois é Não é Eu também acho Porque é interessante que essa história do cinema ficar duas semanas somente É muito verdadeira Então se a gente não vai assistir Sim O filme sai de cartaz É uma pena É verdadeira e lamentável É uma pena Porque é muito investimento Não sei se as pessoas tem noção disso Mas longa metragem demora muito pra lançar Porque a edição é muito complicada Às vezes você grava O último filme que eu fiz Nós levamos um ano e meio Mais recente O mais recente O mais recente que eu fiz Nós levamos um ano e meio Um ano e meio Um ano e meio Eu também fiz uma cena de prisão E sei o quão pesado é isso pra fazer De como a gente tem que entrar naquele ambiente Que a gente sabe tudo que acontece ali É muito pesado Então essa série Carcereiros Realmente tem um peso gigante Agora eu vou contar o segredo do Lombardi pra vocês Conta aí O Lombardi O sonho dele Eu sei qual é o grande sonho dele É cantar É o grande sonho dele E ele tem uma voz belíssima E ele faz aula de canto comigo Bom, voltando aqui Tem um monte de notícias chegando Já já a gente dá a notícia aqui pra vocês Luan Santana comprou apartamento Pra morar com a Jade Magalhães Daqui a um ano e meio Segundo a informação do Jornal Extra Mas como é reta o final Da novela Dona do Pedaço Também entrevistamos Rainer Cadet O Théo Que parece que é uma das novidades do final Porque a Marcia inclusive tinha comentado Ele não fica com a Johanna E ele vai ficar com a Kim Ele fica com a Kim É isso mesmo A Kim Exatamente E os dois vão trabalhar com Lady Gaga Beyoncé Ah, ele vai Vai ser carreira internacional É fotógrafo, né? Sim, vai ser carreira internacional Aí ele deve ficar com ela Ah, e parece que colocaram E colocaram nessa lista também o Justin Bieber Também Também A Lady Gaga Ela vai cuidar das redes sociais Da Lady Gaga Da Beyoncé E do Bieber Ela falou E tem mais uns três quatro Will Smith É, Will Smith É, Will Smith Que é um cão Isso aí Cleonice Cleonice e Silva É a mesma Vamos ver agora a entrevista com Rainer Cadete Vamos lá Reta final da novela A Dona do Pedaço E tem Rainer Cadete No nosso programa Ele que viveu o Theo da novela O fotógrafo Obcecado pela Jo Esfaqueado pela Jo Quer dizer, é um personagem super denso ali Que viveu várias nuances Ele fala sobre isso Ele já gravou o último capítulo A última participação dele Será que a gente consegue? Será? Tirar alguma coisinha? O que vocês acham? E ele aproveita para agradecer O Tapete Vermelho Dado pela Tarde é Sua Tá bonito seu currículo, é menino? É Tá legal Tá consistente Eu tô bem feliz A gente também São muitos personagens incríveis Muitos personagens Inesquecíveis, né? Assim, de repente, né? O Theo, ontem eu gravei a última vez Inclusive, me falaram que estenderam o Tapete Vermelho pra mim lá no programa de vocês Obrigado, beijo pra vocês Eu fiquei muito feliz Teve uma repercussão ótima Minha mãe me ligou, uma galera falou Olha que legal Meu conhecimento bacana Né? E, pô, é isso A gente trabalha bastante E não tem muita noção, né? Do que acontece aqui fora E quando a gente vem e vê o carinho do público A galera torcendo É muito bacana E ontem eu gravei meu último dia Foi seu último dia? Não vou te contar como é que foi Você vai ter que assistir você também A minha esperança era tirar algo Ou de você ou do Valcir Carrasco Eu apostei mais em você e me dei mal Não vai conseguir, não vai Mas eu posso dizer que o final é surpreendente Surpreendente Sim E vai ficar pra história Mas, porque você foi um personagem que oscilou muito na nossa torcida Pra que desvendasse toda a maldade da Zô Agatha Moreira maravilhosa também Nossa, maravilhosa demais Maravilhoso Todos vocês em cena Uma sintonia muito boa Maravilhoso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto